A segunda turma também negou pedido para que traficante recorra de condenação em liberdade. Ele era integrante da principal facção criminosa de São Paulo. O homem foi condenado a 14 anos e 9 meses de reclusão por tráfico e associação para o tráfico. A defesa pediu no Supremo que ele recorresse em liberdade, já que estava solto quando foi condenado em primeira instância. Todos os ministros da segunda turma acompanharam o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. que votou pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública. O ministro explicou que o homem respondeu em liberdade por causa da demora no julgamento e destacou que ele deve recorrer preso por causa da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada pela extensa folha de antecedentes criminais. Além da notícia de que ele integra uma grande facção criminosa de São Paulo. Esta foi a última sessão do semestre. Ao final dos julgamentos, o presidente da segunda turma, ministro Edilson Fachin, fez um balanço dos trabalhos. Só no primeiro semestre do ano, em 19 sessões, foram julgados pela turma 1.915 processos. Isso compreende processos julgados no mérito, questões de ordem, medidas cautelares e referendos. Portanto, o total geral de 1.915 feitos. Sendo desses feitos, 13 avulsos, apreciamos 4 listas e 1.898 processos julgados. 38% dos habeas corpus julgados foram concedidos e cerca de 28% dos processos foram relacionados a tráfico de drogas. Tráfico comparece com 27,9%. Portanto, é um percentual que também chama a atenção. Prisão preventiva com 21,4%. Depois temos a insignificância com quase 6%, 5,95%. O mesmo percentual para o sistema financeiro. Vencer ou perder, não importa, o importante é fazer justiça.